Eu não sou omisso, não sou omisso, estou abrindo uma CPI, vou entrar com pedido para abrir uma CPI para apurar isso, que o seu governador ouça o que eu estou falando e nos ampare, eu tenho família, eu tenho filho, mas também eu não estou aqui para ser estatística igual Marielle, estatística de vereadores de Caxias, mas não estou, não estou e nenhum vereador daqui vai ser. Então, senhores, eu peço agora a vocês, para andar de braços dados comigo os onzes, a gente apurar isso aqui. E outra situação, o pedido é meu, como eu abri de comissão processante, a qual eu tive que me ausentar, o suplente vir votar, não estou botando aqui ninguém no meio não, eu boto a cara e falo que é eu que estou fazendo. Não tenho medo de vagabundo, polícia vagabundo e político vagabundo. E quero pedir também, senhores, aproveitando aqui para comunicar que também, eu quero abrir uma CPI, aqui o trabalho é transparente, não só nesse caso da situação do sem terra que ocorre com o meu nome, eu também quero abrir uma CPI dos notebooks roubados, aqui da prefeitura. Nossa prerrogativa é legislar e fiscalizar, aqui é transparência, eu sou transparente com a população, eu não compactuo com qualquer crime organizado, seja de comando vermelho ou terceiro comando, milícia, aqui não. Eu não sou um santo, mas não compactuo com o vagabundo, não compactuo com o jovem de vagabundo, não sou corrupto. Eu quero abrir também uma CPI aqui do notebook, já recebemos as informações, e somadas aquelas expostas ao perfil do Facebook, inclusive acusando autoridades da cidade. Fica esses pela saco que perderam a eleição, botando no Facebook, falando que autoridades têm envolvimento, que autoridades têm envolvimento. Então, sem quem fala, vai ter que provar, vai ter que provar nessa casa. Então, eu quero a abertura da CPI.